E aí galera do YouTube, é galera do Copa do Céu, agora vou ensinar você se tem que fazer se você tiver com o seu celular que ele não quer ligar, isso aqui eu já resolvi, ele não quer ligar, é só vibra, dá uma vibradinha lá e não liga, então fica comigo até o final do vídeo, presta bastante atenção que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você, tenta o básico e o simples primeiro, antes de tentar algo mais difícil, né, porque possa ser que seja muito simples o problema do seu aparelho e você tá quebrando a cabeça aí, cara, então vamos lá, vamos lá, já falei demais, então vamos lá, vamos começar aqui, vamos supor que o seu celular no Xiaomi, né, o que é que você vai fazer, vocês vão segurar o volume menos e botão power no Xiaomi, né, você vai fazer isso aí, isso aqui tá funcionando, mas é a primeira coisa que você vai fazer, cara, você vai segurar o volume menos e botão power, pronto, espera um pouquinho, espera ele vibrar na sua mão, aí você solta tudo, aí depois ele vai aparecer essa tela aí, vocês vão segurar de novo, volume menos e botão power, nessa tela aqui, tá só vibrando, não acende, né, outro detalhe aí, faz tudo plugado no carregador, cara, esse aqui eu tô dando só como exemplo aí pra você, porque o Xiaomi é diferente dos outros modelos, né, é diferente aqui que eu tô com o Samsung aqui e é diferente, esse aqui também é o Samsung, esse aqui já resolvi também e esse aqui, cara, esse aqui tá desse jeito mesmo, esse jeito, só vibra, o que é que você tem que fazer se for o Samsung? bota no carregador, bota aí no carregador, com ele plugado no carregador, vocês vão segurar agora volume menos e botão power, se não der certo, né, volume menos e botão power, a gente vai tentar outro procedimento aí, né, volume menos e botão power, com ele plugado no carregador, o Samsung, o Xiaomi aqui, cara, pode fazer se ele tá plugado no carregador, mas você vê como é diferente o procedimento, né, vamos lá, enquanto eu tô falando aí, ele não deu sinal, ele tá até vibrando na minha mão aqui, é, mas não deu sinal, pronto, solta tudo, tira do carregador, tira do carregador, vocês vão fazer o seguinte aí, vão segurar já todos os botões, volume menos, volume mais e botão power, segura todos os botões aí, deixa eu ver se eu consigo apertar tudo de vez, e bota no carregador, vamos ver, a gente tem que ligar, a gente quer que ele ligue, acendeu, pronto, acendeu, o que é que você vai fazer, acendeu, quando ele acender, já bloqueia a tela do seu aparelho, já bloqueia a tela do seu aparelho, deixa ele acender aqui, já bloqueia até do seu aparelho, deixa eu botar aqui na outra fonte, essa aqui tá ruim, botar aqui na outra, essa aqui tá ruim que eu sei, vou até fazer umas carreiras aqui, botar aqui nas carreiras, nem desliga, pô, vou fazer nas carreiras, pronto, botei aí, botei na outra fonte ali, essa fonte aqui tá meio ruim, então vou botar nessa outra aqui, acendeu, quando ele ligar todo, bloqueia a tela louco, bloqueia a tela louco, cara, vamos esperar ele acender tudo, vamos filho da mãe, vamos, espera, bloqueia a tela logo, bloqueia a tela logo, enquanto você tá esperando, deixa o like, aperta no botão do like, que você pode esquecer, cara, deixa o like, e no final comenta se deu certo ou não, né, que é pra gente tentar buscar uma solução pra você, se não tiver dado certo, pronto, bloqueia, 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 bloqueou, pronto, deixa aí, esquece, se não tiver dado certo, comenta aí, que a gente manda um vídeo pra você, que você possa conseguir resolver, ou então, cara, se tiver dado certo também, comenta pra ver outras pessoas verem que deu certo, né, ou então, tenta esse vídeo que vai aparecer aí na tela aí do lado, ou você pode falar comigo nesse vídeo aqui de baixo, tamo junto sempre, se inscreve no canal que não é inscrito e é nóis, valeu!